Muito obrigada, professor Martin e Angela Moacir, pela apresentação. Acredito que todo mundo está muito curioso agora para ler o livro, e a gente tem certeza que será um sucesso e que vai enriquecer muito a educação brasileira. Obrigada mais uma vez. Agora, a nossa última mesa vai tratar do lançamento do projeto Casos de Implementação de Políticas Educacionais. Para tanto, vou convidar à mesa Felipe Michel e Danilo Dalmon. Felipe Michel é mestre em Educação Internacional Comparada por Stanford, economista pela UFMG e administrador público pela Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais. É servidor público licenciado em Minas Gerais e desde 2016 atua como coordenador de relações institucionais e governamentais na Fundação Leman, na articulação com instituições públicas do terceiro setor e universidades do exterior. Muito obrigada. E Danilo é mestre em Educação Internacional Comparada por Stanford e em Ciências da Computação pela USP, graduado em Engenharia de Controle e Automação pela Unicamp. Atuou na área de softwares industriais e educacionais, como docente em cursos de formação de professores no Instituto Federal de São Paulo e na FATEC. Trabalhou com políticas educacionais no Instituto Natura e atualmente é coordenador geral da Educação Integral do Ministério da Educação. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra ao Felipe. Bom dia, pessoal. Uma satisfação, muita gratidão estar aqui também para poder apresentar o nosso projeto. A gente, com muito orgulho, considera que a gente faz parte desse legado de quando o Leman Center foi idealizado e criado, de ter iniciativas que desenvolvessem empreendedorismo e inovação na educação brasileira. Eu, o Danilo e o Caetano Siqueira somos o Leman Fellows, que fizemos o mestrado em Educação Internacional Comparada, lá em Stanford. Eu vou falar um pouco de onde veio a origem desse projeto e o Danilo vai apresentar o que a gente tem feito e está lançando hoje. Bem, quando a gente estava lá em Stanford fazendo esse mestrado, a gente ficava no Leman Center e tinha uma dedicação muito grande. Eu já era servidor público, já trabalhava com políticas educacionais, o Danilo e o Caetano tinham essa intenção de vir a trabalhar com isso. E a gente tinha uma jornada grande de disciplinas e de discussões sobre formulação, implementação, avaliação de políticas educacionais. Mas havia ali também um espaço em que a gente podia escolher outras atividades ou outras experiências para viver. E uma delas, que foi muito interessante, foi justamente na escola de negócios. Lá a gente fez uma disciplina que chamava Leading Change in Public Education. Esse era o livro que a gente tinha como bibliografia básica. E era basicamente estudos de casos sobre a implementação em distritos e governos estaduais nos Estados Unidos. Então, embora a gente estivesse fazendo um mestrado de educação internacional comparada, nessa experiência o que a gente viu foi relatos sobre casos reais de implementação de reformas audaciosas nos Estados Unidos. E algumas coisas nos chamaram a atenção. Acho que alguns pontos. Havia uma combinação bastante interessante de educação e liderança. Por um lado, metade da nossa turma vinha da faculdade de educação e a outra metade fazia o MBA. Então, havia uma combinação de percepções e carreiras mesmo que diferenciava as discussões que a gente tinha. E mesmo os casos, eles olham para essas reformas educacionais com duas lentes diferentes. Uma da educação em si, do que as evidências mostram que funciona, de quais são as reformas que a gente quer fazer, como alcançar. E, geralmente, eram sempre esses os objetivos, como devem ser. Melhora da aprendizagem dos alunos, melhora da equidade. Mas tinha também o olhar da liderança. Então, estratégia de comunicação, como ter gestão de pessoas, gestão de conflitos, modelos lógicos, melhor definidos, sobre o que a gente espera para cada etapa da política, para alcançar os resultados e o impacto que a gente desejava ver no final. Uma diferenciação muito interessante também era que eram casos reais. Então, os nomes dos secretários, dos líderes que estavam lá presentes, eram os nomes, de fato, das pessoas que tinham participado e buscado implementar aquelas reformas. E os fatos eram também, por eles, relatados por outras pessoas. Havia um exercício preliminar de coletar as evidências. Então, buscar artigos de jornais, buscar relatórios do governo, fazer entrevista com essas pessoas e até validar com elas as aspas para poder ter falas delas sobre o que era aquele momento. Um dos jornalistas que trabalhou com a gente, ele fala que foi interessante quando ele estava conversando com a Macaé Evaristo, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, que ele queria diferenciar o que ele esperava ouvir dela nas perguntas sobre um dos casos que a gente tem. E aí o jeito dele explicar para ela foi o seguinte, olha, eu não estou buscando só saber o que vocês fizeram, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, eu gostaria de saber o que você estava pensando naquela época, para poder ter para o leitor a oportunidade de ele se colocar nesse lugar. E a gente tinha essas oportunidades em sala de aula, que é o que a gente está colocando como as atividades práticas em sala. Então, muitas discussões entre a gente, eu e o Danilo fizemos o curso na mesma época, a gente fez essa matéria juntos. Muitas vezes a gente lia o caso, as evidências, e a gente não concordava se o caso tinha sido de sucesso ou de fracasso. Porque a gente analisava os contextos de forma diferente, as informações que estavam disponíveis, e discutia e aprendia sobre isso. Além disso, uma outra inovação interessante, desse uso pedagógico dos estudos de casos como uma forma de educar. Os protagonistas das reformas educacionais participavam das nossas aulas. No geral, a gente tinha dois momentos. No primeiro, a gente discutia o caso, com a orientação do professor e respondendo as perguntas que ele já tinha nos feito. No segundo, essa liderança estava normalmente no fundo da sala, vinha para frente, tinha ouvido a discussão que a gente fez, criticando muitas vezes, avidamente, as decisões que ele tomou. e respondia isso para a gente. E trazia informações que dialogam com isso. A complexidade da realidade é sempre maior do que um caso, uma versão ou uma história poderia trazer. Mas trazer isso em perspectiva nos ajudava e nos preparava para estarmos, em breve, em uma posição como aquela também. Ou retomando a uma posição como aquela. Então, essa complexidade em perspectiva foi algo que chamou a atenção da gente. E esse contraste e combinação de pontos de vista também, tanto dos participantes quanto de quem lia o caso e vinha entrar em contato com ele por causa daquela experiência na escola, mas também quem tinha vivido isso na prática e buscado fazer uma reforma audaciosa no seu lugar de origem. E o que causava também essa empatia e essa preparação. Hoje, o Danilo Caetano, por exemplo, trabalhando com o governo, e eu interagindo com o governo, a gente usa isso e vê muito, com os nossos colegas que participaram disso, esse esforço de levar em consideração as perspectivas e, como foi falado em outras mesas, promover esses diálogos. Não foi difícil, então, quando a gente chegou e voltou para o Brasil, a gente falou que tal fazer isso aqui, porque o nosso diagnóstico era parecido. Então, o que a gente sentia necessidade de fazer? Realizar esses registros de reformas educacionais com esse outro ponto de vista. A gente encontra com mais facilidade relatórios dos próprios governos, por exemplo, apresentando suas políticas públicas. Essas são, muitas vezes, tendenciosas em relação a realçar muito o que deu certo e não falar tanto dos desafios para a implementação, e a gente queria focar nisso. Do outro lado, por exemplo, falando do que os acadêmicos fazem, a gente consegue encontrar avaliações de impacto, ainda com dificuldade de construção dos modelos, de atribuição de causalidade, mas elas acontecem cada vez mais, inclusive, no Brasil, nas últimas décadas. O que a gente quis olhar aqui é não, quais são os desafios de implementação. Na hora de fazer mesmo, o que deu certo, o que deu errado, quais eram os principais grupos de interesse e como a gente alugava com eles. Promover estudos de casa em sala de aula, assim como a gente teve a experiência lá, uma combinação de formar e ajudar a formar pessoas que vêm do campo da educação para trabalhar com gestão pública e pessoas que vêm do campo de gestão pública e têm interesse e vocação também para a área educacional. da suporte didático, ensino e pesquisa sobre implementação de políticas. Então, não só construir os casos, o Danilo vai falar na sequência sobre o que preenche o nosso projeto, mas é isso também, não só os casos, mas planos de aula, material de apoio, de uso pedagógico, para facilitar que, no Brasil, essas práticas possam ser utilizadas também. Conectando Teoria e Prática. Então, aqui também são casos concretos. A gente tem muito a agradecer as pessoas que concordaram e toparam participar com a gente, porque são os nomes delas, as falas que elas tiveram e os desafios reais que elas viveram. Com esse olhar de dar atenção aos processos decisórios e à implementação em si. O esforço de disseminar experiências de uma realidade para a outra. Focamos também em não construir relações ou experiências apenas na região sudeste. Então, a gente tem em todas as regiões do país, governos estaduais e municipais, para poder ter uma comparabilidade e uma diversificação da discussão também. Por exemplo, no Amazonas, o desafio de fazer transporte escolar, considerando que o meio de transporte são os rios, e não as rodovias. E isso aparece em um dos casos que a gente tem no Amazonas. E, por fim, um espaço para o contraditório. Não há nenhuma perspectiva de que a nossa narrativa seja a única ou a verdadeira, em detrimento das demais, mas é mais uma contribuição, para, como tantos outros Lehman Fellows, muitos estiveram aqui na mesa de manhã, o Ricardo Madeira, a Tássia Cruz, o Guilherme Licham, outros que não estão aqui, que passaram por Stanford também, como o Vetor Brasil com a Joyce Toyota, o Fernando Carnauba, que tem feito o PED Brasil, de formação de professores. Uma busca de deixar a nossa contribuição também para a discussão, para a melhoria do ecossistema educacional no Brasil, com amplo espaço para o contraditório e para a apresentação, no nosso projeto em si, dessas versões narrativas de seis reformas educacionais no Brasil. Bom, quando o Felipe fala do espaço para o contraditório, o pessoal fala que, por exemplo, o Demetrio, que escreveu um dos casos, falou que, quando foi conversar com o pessoal do sindicato, a conversa não foi nada pacífica. E, por outro lado, também, quando ele foi conversar com o pessoal que era da secretaria, teve situação que a conversa também não foi pacífica. Então, essa tensão de expor alguns pontos muitas vezes gerava pontos de tensão. Agora, com isso tudo, o que a gente está produzindo? Então, a gente está produzindo, acho que o principal produto é esse livro. Então, a gente quer fazer um livro que tenha os casos. Então, a gente está produzindo seis casos, e aí o livro vai conter esses casos com outros capítulos que a gente está chamando de materiais de apoio. Então, a gente tem um capítulo que fala de conceitos de políticas públicas e outro capítulo que fala de conceitos de liderança, que as pessoas podem ler para saber com que lente que elas vão olhar a descrição dos casos. Então, você vai ler a perspectiva do protagonista, vai ter um momento que é mais importante você olhar se esse cara está tomando decisão gerencialista ou burocrática, e, por outro lado, você vai, em outra situação, você vai querer saber qual é o estilo de liderança que ele tem, como ele está engajando as pessoas. Então, a gente quer ajudar a usarem os casos em situações bem diferentes. Como material pedagógico também, a gente está fazendo propostas e exemplos de planos de aula e manuais para o professor. Então, no manual do professor tem como se fosse uma proposta de questões que o professor pode abordar nas aulas e um gabarito. Então, fala assim, olha, professor, se você tem esse objetivo, você pode fazer essas perguntas, conduzir a aula desse jeito e as respostas que você provavelmente vai ter, que é sempre provavelmente, devem ser mais ou menos essas. E aí você consegue conduzir a sua aula mais ou menos assim. Então, não só a gente está fazendo esse material para gestores públicos e estudantes, mas também para os professores e dar essa estrutura para os professores fazerem essas aulas de maneira diferente. Então, os planos de aula já serão inspirados nas aulas que a gente teve lá em Stanford. Então, a gente tem um site para disponibilizar esses materiais, todos são com licença Creative Commons, atribuição e não comercial. E outra coisa que a gente quer fazer, esses vídeos com aulas exemplo. Então, a gente quer fazer aulas gravadas o mais próximo possível do que a gente teve lá em Stanford, usando esses casos, para disponibilizar também no site, de forma que professores e alunos que não tiveram alguma aula parecida consigam entender mais ou menos como é participar de uma discussão como essa. E, no caso de professores, eles tentam replicar de maneira mais fácil, usando os planos de aula também que a gente deve fornecer. E a gente deve também produzir alguns outros materiais audiovisuais, entrevistas e outros materiais de apoio para complementar a experiência. Por exemplo, todo caso acaba em um momento de tensão, ele não conta o que acontece depois. E aí, no manual do professor, tem o que aconteceu depois, mas é só no manual do professor. Se o professor quiser, ele coloca para os alunos. Então, esses são os casos, os locais que são baseados nos casos. A gente tem seis, são quatro municípios e dois de secretarias estaduais. Então, em Belo Horizonte, o caso se passa entre 2009 e 2013, que era o processo de criação, não sei se vocês já ouviram falar, mas lá eles têm um contrato em parceria público-privada para a construção e manutenção dos prédios escolares, que foi conduzido por um governo do PT, que normalmente você não associa a esse tipo de política. Então, foi uma grande briga e a gente conta essa história um pouquinho aqui no caso de Belo Horizonte. No caso de Florianópolis, a gente conta uma outra briga também relacionada a creches, que foi quando houve a oportunidade de conseguir um empréstimo do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para construir mais creches. Só que aí o empréstimo não saía a tempo e ele era pressionado, então tinha que controlar essas tensões. No caso do Rio de Janeiro, a gente conta parte do governo da época da Cláudia Costin, que foi também de 2009 a 2014. E aí a gente conta de várias ações do mandato dela e culmina numa greve grande que teve no fim de 2013, inspirada também pelas manifestações de junho. O caso de Sobral tem um tempo um pouquinho diferente. A gente conta de 1999 até 2003. Então, a gente vai lá no início da reforma educacional que aconteceu no município. Hoje em dia, a gente vai lá no ranking do IDEB, não sei o que lá, Sobral, nossa, sempre foi perfeito. Então, não. Aqui a gente conta um pouquinho como que começou essa história. No caso do Amazonas, como o Felipe comentou, o Amazonas tem muitas dificuldades. Então, uma delas era a questão do transporte, outra coisa era o oferecimento do ensino médio para a zona rural. Então, eles inventaram uma forma à distância, mas síncrona, de oferecer aulas do ensino médio. E a gente conta também como que surgiu essa ideia e como que foi o começo da implementação. Que, por acaso, o final do caso é o secretário Jair Rossieli, que hoje é ministro. E o último caso é o caso de Goiás, que conta do mandato do Tiago Peixoto. Então, é de 2010, não, 2011. Só que a gente conta só um pedacinho do mandato dele. Então, é 2011 e 2012. No mandato deles, propuseram várias reformas também e enfrentaram uma greve no começo de 2012. Então, são sempre momentos com grandes expectativas, várias propostas e tensões. Então, é isso que a gente quer destacar com esses casos, contar com os nomes das pessoas. Então, o que vai ter no livro que eu já comentei? Então, vai ter materiais para um capítulo sobre como utilizar os casos, que a gente explica um pouquinho para os professores ou alunos, como que eles podem aproveitar melhor dos casos. Capítulos de conceitos política pública e liderança, que é para dar essa lente teórica e um pouco de contextualização com a introdução e conclusão. E a gente conseguiu professores de políticas públicas razoavelmente estabelecidos na academia para escrever. Então, a introdução, quem escreve é o Fernando Abrúcio e a conclusão é a Marcia Soares, da UFMG. No site, então, a gente vai ter o livro inteiro, todos os casos e esses materiais, os capítulos à parte, e também esses materiais de apoio. Por exemplo, exemplos de atividade, então, o que o professor pode entregar para o aluno, e os planos de aula e os manuais do professor. Então, esse aqui é o site que a gente está lançando hoje. Ele ainda está começando, então, se vocês acessarem, pode ter algum erro ou outro. Mas aqui vocês já conseguem encontrar hoje um caso, que é o caso do Rio de Janeiro, que se chama Sangue, Suor e Lágrimas. e um exemplo de plano de aula e tem um exemplo de atividade também lá. Esses materiais a gente deve sempre atualizar. Bom, agora a gente quer agradecer as pessoas que apoiaram, as instituições que apoiaram. Então, a gente conseguiu apoio do Instituto Natura, da Fundação Lema, da Fundação SM e do Instituto Unibanco. O livro deve sair pela editora SM. E também a gente teve vários conselheiros, a Cleusa, o professor David, o Eugênio, o Luiz Felipe Dávila, o Mozart, a Pilar e o Ricardo Henriques. Todos eles ajudaram de alguma maneira a escolher o caso, a que viés a gente analisaria o caso. Então, a gente contou com muito apoio dessa parte. Então, esses aqui são os nomes das pessoas que participaram. Então, nós, aqui o Caetano, eu, o Felipe, a Flávia e o Vinícius somos da equipe central. Então, o Caetano, eu e o Felipe, a gente teve a ideia, a Flávia ajudou no suporte de todo o documento, logística e tudo mais. E o Vinícius, da parte pedagógica. O Vinícius era para estar aí. Olha lá. Oi. Aí a gente tem os autores, que escreveram os casos e escreveram os capítulos. e a gente também contou com muitos parceiros para fazer as aulas-testes. Então, para todos os casos, a gente fez aulas-testes para refinar o texto, para ver se o caso tinha algum ponto que estava solto. Então, a gente contou com o Ensina Brasil, a Fundação Leman, a GV, a USP-EACH, que é a USP-Leste, a UFMG e o Vetor Brasil. A gente fez aulas-testes com essas instituições. Então, para resumir, a gente tem quatro grandes mudanças de paradigma que a gente quer com esse projeto e a gente está só começando. Então, um deles é a gente tentar ajudar os professores a fazerem aulas mais instigantes, mais participativas, que colocam os alunos para serem provocados a pensar como eles tomariam decisões em situações difíceis. O segundo é para os alunos se engajarem e se colocarem no lugar dos personagens, que são coisas... Se colocar no lugar de quando ele estará um dia. Então, acho que essa é uma mudança de cultura que a gente quer trazer para o ensino superior e para outras oportunidades de formação. Agora, para os produtores de conteúdo, a gente gostaria de influenciar que eles usassem mais os nomes, datas e fatos reais para registrar a política pública, não só como jornalismo, mas também como material de estudo para analisar políticas públicas. E, agora, para os gestores públicos, tem um lado, e a gente gostaria de agradecer bastante as pessoas que foram entrevistadas e toparam participar dos casos, os gestores públicos que participarem mais, contribuírem mais para esse registro do conhecimento que são produzidos nas políticas que eles tocam, nos mandatos que eles tocam. Então, essa é a conclusão. Obrigado. A gente... A gente chamou o professor David para... Ele apoiou a gente o tempo todo, então, queria falar um pouquinho, por favor. Eu sei que todo mundo quer almoçar, então, eu só digo uma coisa, que, como Jorge Paulo disse, como Martin disse, a formação do capital humano fica no centro das estratégias do Centro Lehmann e também da Fundação Lehmann. Ficamos muito orgulhosos quando os nossos alunos tomam a iniciativa para melhorar as políticas ou a formação das líderes. para o sistema educacional, porque eu acho que a formação dos líderes de um jeito mais realista, mais prática, é essencial para mudar o sistema educacional. Então, parabenizo vocês e acreditamos que o livro pode ser muito importante para as universidades brasileiras e espero que vocês vão para o site e consultam o livro também. E espero que o almoço seja bom. Obrigado. Obrigado pela paciência. Aplausos. Aplausos.